Música 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 A gente está aqui depois de dez anos reunidos, todo mundo, nossa família, nossos amigos. E hoje de manhã quando eu acordei, todo mundo desejando que vocês sejam felizes para sempre. E o nosso pra sempre é isso aqui, é com todo mundo. Todo mundo que está aqui é um pedacinho desses dez anos que estamos juntos. Música 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 Abre a porta aí para nós. Música 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 Pode ficar na sala aqui? Música 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 Ela canta assim, Zá, toda? Ela vai cantar na sua entrada? Sim, vai. Não, mas ela tem uma paz bem grata mesmo. Amor? Agora o que? É igual a mão. É igual a mão. É igual a mão. É igual a mão. Estou indo de novo? É igual a mão. É igual a mão. É igual a mão. Nem euản. É igual a mão. Uma mão, tô na mão. Uau, é igual a mão. A Mãe chique na Aos garam. Enquilquil. Quem tem da fé? Ataque no meu nome! Música 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 Amém. 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 Afinal, vamos jogar o Bokê agora, geral, prepara, no 3, 1, 2, 3, E... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL